Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você que tem do outro lado Olha só essa super dica já pro mês das mães Semana que vem é a última semana do mês de abril E você já tem que ficar preocupado assim Que presente que eu vou dar pra minha mãe? O que eu vou fazer? Olha só essa dica No mês das mães o Avancari e seus parceiros Vão presentear você mamãe São mais de 50 prêmios Entre eles 5 fogões 5 geladeiras, 5 vouchers de mil reais Entre muitos outros Presentão, hein? Pra participar é fácil Faça uma compra com o seu cartão Avancar A partir de 100 reais Faça uma dedicatória e envie com o número do seu cartão Pro WhatsApp 999774644 Pronto, você já tá participando O sorteio vai ser no dia 12 de maio Às 9 da manhã na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios Na TV, aqui no Agora Se você ainda não possui o cartão Avancar Corra, solicite o seu E participe desse show de prêmios Avancar Com o Avancar, você só tem a ganhar E com a TV em Tempo também São 11 horas e 56 minutos E olha só essa super promoção do Dia das Mães Atenção que a TV em Tempo tem uma super promoção pra você Que é mãe E a mãe vai ganhar aí Um super dia de salão de beleza Na Carol Build Center E um conjunto da Reverso Sabe como é que você faz pra participar? Sabe como é que... Ah, tem mais! Vai apresentar o programa aqui junto comigo No dia 8 de maio Aqui na TV em Tempo Vai apresentar junto comigo Não vai vir só fazer beleza não Fazer bonito não Vai fazer bonito Porque vai tá linda por causa da Carol Build Center Vai tá toda vestida formosa Por causa da Reverso 92 Mas também vai ficar aqui comigo No programa da Comunidade Gente, pra participar é fácil O que você vai fazer? Você vai ter que responder a pergunta Por que colo de mãe é o melhor lugar do mundo? Por que, hein? Por que colo de mãe é o melhor lugar do mundo? Envie a resposta com uma foto da sua mãe Pro nosso WhatsApp 991537959 Ou você pode ir lá no nosso Facebook Vai tá a foto Coloca a foto aí Coloca a foto aí A foto vai tá lá no Facebook Na Té Aí você vai lá comentar no post oficial Tá bom? Essa é a foto Você vai procurar lá no Facebook Essa foto Esse post Nesse post Você vai responder Por que Porque o colo da mamãe É o melhor lugar do mundo Por que? Responde no Facebook E responde também Aqui no nosso WhatsApp Agora, gente, olha só A tua mãe vai apresentar o programa junto comigo Ela vai chamar a matéria Ela vai comentar aqui as reportagens junto comigo Então, se você acha que a sua mãe é super descolada Que ela é faladeira Que toda vez que a gente tá aqui apresentando o programa Ela tá conversando Também aí do outro lado, aí na sua casa, aí na sua sala Chama ela pra conversar comigo aqui Né? Então responde a pergunta Faz a foto com a tua mãe Pode participar pelo nosso WhatsApp 499-9153-7959 Ou pode participar também pelo Facebook Procura o post Qualquer dúvida Você vai achar também todas as informações E regulamento Lá no post Vai ganhar Dia de beleza na Carol Bitt Center Um conjunto Uma roupa bem legal Lá na Reverso 92 E vai apresentar no dia 8 de maio O programa aqui comigo Olha que show 11 horas e 58 minutos Não deixa de participar não Agora minha mãe é uma estrela E ela é mesmo É mesmo uma estrela Olha só gente Vamos aqui pro nosso agora premiado Tem agora premiado hoje Presta atenção, tá? Agora premiado hoje especial São duas cestas ótimo Pra você que tá aí do outro lado As cestas ótimo Entregam em casa Já pensou que que é isso? Você pode pegar a sua cesta em casa Não tem mais aquele trabalho De ficar no supermercado De ir com todo mundo do supermercado Nada Fica em casa Usa teu horário de folga Pra você realmente folgar Pra ficar em casa folgada E encomenda a comida de casa O rancho de casa Pelas cestas ótimas São três tipos de cesta A cesta ouro Que a gente já sorteou aqui No nosso agora premiado Hoje a gente vai sortear Essas duas cestas A prata e a bronze, tá? O telefone das cestas ótimo É o 991-880321 Onde você encomenda, tá? 991-880321 E você pode ir lá no Facebook também Cestas ótimo Agora Qual é o slogan? Economia com qualidade Somente com as cestas ótimo Economia com qualidade Somente nas cestas ótimo Economia com qualidade Somente nas cestas ótimo Telefone é o 3307-3950 Só por esse número, tá minha gente? Não tem outro número não Cestas ótimo Onde você economiza Tem qualidade E ainda não tem o trabalho De supermercado Muito show Meio dia em ponto Boa tarde pra você Que tá acompanhando o programa Da comunidade A gente vai começar Com a ronda policial Vamos lá? Se liga aí Você que tá do outro lado Um homem de 38 anos Conhecido como Magrão Foi baleado na noite Desta quinta-feira Após ter a casa invadida Por pelo menos Quatro homens Um bebê Uma criança De um ano e sete meses Também foi atingida Quem vai trazer o destaque Pra gente aqui na tela A explicação do que aconteceu É o Juscelio Paiva Juscelio Pois é, Marcelo Asmar Foi isso mesmo E aqui, olha No Prozamin Mestre Chico Na zona sul de Manaus Na Cachoeirinha Foi na noite de ontem Os moradores relataram Aqui momentos de pânico Nessa área aqui Por conta de que Os criminosos Chegaram aqui em dois veículos Para executar um homem É um homem conhecido aqui Na área como Magrão O nome dele é Carlos Maciel da Silva Ele é morador Desta casa aqui Segundo os moradores Aqui da área Os criminosos Chegaram em dois veículos E pararam aqui Nas proximidades Já vieram Até a casa Onde o Magrão Mora Um deles Se aproximou aqui Da porta da casa Aqui da porta De ferro E essa porta de madeira Eles conseguiram abrir E efetuaram os disparos O Magrão Foi atingido Com pelo menos Seis tiros Só que durante Essa confusão Teve uma situação Muito triste Aqui Olha só As marcas de bala Ainda Aqui na parede De alumínio Da casa Como nós podemos perceber Vários tiros Eram pelo menos Quatro homens Que chegaram aqui Para executar o Magrão A polícia A polícia A polícia diz Que ainda é A disputa Por território Do tráfico De drogas Aqui na zona sul De Manaus É a briga Do tráfico Depois que eles Balearam o Magrão Durante a confusão Eles Atiraram E uma das balas Veio parar Nesta residência Só que aqui Bem neste local Estava uma menina De apenas um ano Sete metros de idade Ela foi atingida Com um tiro Na barriga A criança foi socorrida Pelos moradores Aqui da área E levada Para o Pan da Codajás Também na zona sul De Manaus Onde permanece internada Os familiares Por medo Não quiseram gravar Entrevistas Mas eles disseram O seguinte Que a menina Está entubada E o estado de saúde Dela é considerado grave A polícia civil Já acompanha Essa situação O Magrão Ele foi levado Para o hospital E pronto-socorro 28 de agosto Na zona centro-sul De Manaus Onde também Permanece internado Já passou por procedimento cirúrgico E os familiares dele Também não quiseram Falar sobre o caso Que já é investigado Pela polícia civil Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva Vai ser investigado Como homicídio Como tentativa de homicídio Agora Que tristeza A criança sentada Na beirinha Ali na beira Da casa dela Não tinha nada a ver Com essa história Aí esses infelizes Chegam Para poder discutir Negócio de tráfico de drogas Ninguém tem nada a ver Com isso Vai para lá Fazer acerto de contas E a coitada da criança Que é uma inocente Um bebê Praticamente Porque não tem nem dois anos E acaba sendo Alvejada com um tiro Leva um tiro Leva uma bala De graça É uma tristeza isso Viu minha gente Por que que tu não vai executar Se vocês querem se matar Se matem só vocês Não mete o cidadão nessa história Não coloca criança Não traz esse risco Para a criança Chama a pessoa lá para fora E atira na pessoa Como quiser Mas não coloca criança em risco A gente já trouxe várias A gente já trouxe várias vezes aqui Essa briga Por causa do tráfico de drogas E criança morrendo também É uma desgraça isso Droga é uma coisa horrorosa Vou te falar uma coisa Mas isso vai acabar A gente tem fé em Deus Tenho fé em Deus Que isso vai acabar É por pouco tempo Eles estão se matando Porque não tem mais droga no mercado Por causa da polícia Que está apreendendo tudo Acho é pouco 12 horas e 4 minutos Olha só essa história Volta aqui para mim Cris Olha essa história Duas mulheres Duas mulheres Foram presas Acusadas de cometerem Assaltos Putos Qual era a conduta deles Isso aqui é uma Mas ela está viva Não é diretor É foto não é isso Tem um vídeo Olha só gente As duas mulheres Foram presas Porque elas cometiam Assalto A kitnet O que elas faziam Elas passavam no local Né Que tinha um monte de porta E saia batendo A pessoa respondeu Elas iam embora A pessoa não respondeu Elas batiam Tinha uma chave mestra E entravam na casa E faziam a limpa Elas são consideradas As musas do crime Elas faziam Olha o cachorro Olha o cachorro Pinchem Roubaram o cachorro Roubaram o cachorro As duas são conhecidas Como musas do crime A Fabrícia Correia Fontenelle De 24 anos E a Adria Marinho Martins De 21 anos Elas cometiam Esses assaltos Nas zonas Norte de Manaus Viu Na área da cidade nova Ali As duas foram presas Uma estava em casa Ontem de manhã Uma estava em casa E a outra Estava fugindo Para o interior do estado Ia para o município De Autazes Estava dentro Do táxi As três horas da tarde A polícia foi lá Interceptou a fuga dela E ela foi E ela foi presa Olha aí Elas levando as coisas Dentro da casa Tá vendo aí Olha ali Elas usavam um carro roubado Para poder cometer os crimes Elas já tinham roubado o carro E usavam o carro roubado Para cometer os crimes Você tá vendo aí Você tá vendo aí Que esse local aí Era um local Que tinha câmeras Que tinha circuito Circuito de vigilância E a polícia chegou Nas duas Elas já estavam sendo Investigadas Há dois meses Dois meses Que elas estavam sendo Investigadas É... Elas não pensaram Eu quero crer Que elas não pensaram Que a kitnet Foi filmada E gente Presta atenção nessa roupa Essa roupa aí É roupa roubada Olha aí a pose Fazendo pose Com o chapéu dos outros Não tem aquela história? Olha isso Olha isso Gente A vítima reconheceu a roupa Ela vestiu a roupa E a vítima A pessoa que foi vítima Delas duas Reconheceu a roupa Elas roubaram o cachorro Levaram o cachorro Presta atenção só Agora tem uma outra foto Que elas estão fazendo pose Direita Olha só A roupa Toda essa roupa aí Foi roubada Toda essa roupa Foi roubada Ela está fazendo cortesia Um chapéu Dos outros Tá? São as musas As musas do crime Fazendo biquinho Né? Cabelo todo puxado Nas luzes Tá aí ó Olha aí Foram presas E agora foram pro CDP Centro de Detenção Provisória Agora a Ingrid Mostrou uma foto Que elas estavam fazendo pose Presa As duas Pediram ajuda Olha aí Elas não são blogueiras A Ingrid está dizendo Blogueira que ganha roupa Elas não são blogueiras não Elas são roubadeiras Roubadeiras Agora gente Você viu aí Que tinha um rapaz Ajudando as duas A carregar as coisas Dentro da casa da pessoa A polícia ainda investiga A participação de um casal A polícia ainda investiga A participação de outras duas pessoas Além das duas mulheres Que você está vendo aí Que foram presas Tem mais um casal também Que a polícia está investigando Viu? Só pra você Olha aí ó Fez a limpa Na casa da pessoa Fez a limpa E o carro roubado Estava ali naquela lateral Tá? O carro roubado Estava ali naquela lateral Você viu que tem um homem Que está carregando as coisas delas Tá ajudando a carregar as coisas Olha aí ó Olha aí ó Olha aí o homem É um outro casal Além das duas que foram presas Tem mais um casal Que também está sendo investigado Casa caiu hein Casa caiu É a roupa Agora eu A dona da roupa Não pega mais essa roupa não Tá? Não pega mais essa roupa não Que essa roupa aí Está estragada Doze horas e oito minutos As investigações seguem Pra poder prender o casal Mas as musas mesmo Vão dar pinta agora No CDP De uniforme Não tem mais beleza pra elas Né? Doze horas e oito Na noite de ontem Um homem de vinte e dois anos Foi executado Com dois tiros No Alvoradas Ou na Centro-Oeste de Manaus Quem traz o destaque Pra gente aqui na tela É o Juscelio Pai Juscelio Pois é Marcelas Mar Foi isso mesmo O crime foi aqui nesta rua A rua um do Alvorada um Na zona centro-oeste Aqui da capital A vítima foi identificada Como Felipe da Silva Nascimento Conhecido como Salsicha Ele tinha 22 anos Segundo informações da polícia O Felipe Ele estava sentado Neste ponto aqui Conversando com mais um amigo Na frente dessa instância Quando dois homens Chegaram em uma moto E surpreenderam a vítima Efetuaram pelo menos Cinco disparos E dois tiros Atingiram aí o Felipe Que morreu na hora A polícia A polícia ainda não tem informação Sobre a autoria Do crime Quem são os homens Que executaram O Felipe Que é a queima roupa Mas a polícia Informou também Que este bairro Aqui, o Alvorada É o mesmo local Onde o irmão do Felipe Foi morto Há pouco mais de dois meses A polícia suspeita Que o crime Tenha relação A motivação Por conta Do envolvimento Do Felipe Com o tráfico de drogas Aqui na área A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Já investiga o caso Essa é a rua Que hoje nós Vemos aqui no local Os familiares Não quiseram falar O velório do Felipe Está ocorrendo nesta rua Aqui Preferiram não falar Neste momento A gente entende A situação da família Neste momento E aqui também Os moradores Preferiram o silêncio Mas a polícia Civil Já investiga Esse crime Eu volto com você Ao estúdio Quem sofre Com isso É a família A mãe está uma hora Dessa chorando O pai está desesperado Está todo mundo Desnorteado A essa altura Do campeonato Porque não é Porque o Felipe Está envolvido Com o tráfico de drogas Envolvido na criminalidade Que o pai E a mãe Deixou de amar Porque pai e mãe Nunca deixa de amar Os filhos E é o segundo Da mesma família O irmão dele Foi morto Há pouco tempo atrás Como disse aqui O Juscelio Paiva Na reportagem dele E aí mais um Quer dizer Tem uma mãe Que mais uma vez Entregou outro filho Para o tráfico de drogas E enterrou outro filho Menino jovem Tinha um futuro Pela frente Podia ter estudado Podia ter feito Tantas coisas legais Nesse mundo Morreu por causa Do tráfico de drogas Isso é uma desgraça O tráfico de drogas É uma desgraça Só faz tirar as pessoas Do convívio da família E acaba com as pessoas Infelizmente A polícia Prendeu um homem Por tráfico de drogas De novo No centro da capital Érico Alessandro De 28 anos Foi preso Em flagrante Com ele A polícia Encontrou 250 trouxinhas De drogas Uma arma De uso Restrito Da polícia E durante a prisão O Érico Confessou Que o material Era dele E que o local Onde ele foi preso Junto com a droga E a droga Apreendida Funcionava como Boca de fumo Ele e o material Foram levados Para o 24º distrito Integrado De polícia Ele foi autuado Em flagrante Por tráfico de drogas E a polícia Apreendeu tudo isso aí Mais a balança De precisão Que você está vendo Além do revólver Óbvio que ele vai dizer Que é dele Porque se ele entrega Os cupincha dele Ele morre Então é melhor Ele ficar vivo Preso Do que ele Morrer Né não? Tá aí o Érico Tá aí ele Tá vendo? Preso Por tráfico de drogas Infelizmente Ele vai ser solto Né? Porque o tráfico de drogas Ainda não existe Prisão perpétua Aqui no nosso Brasil Eu tenho esperança Que um dia As nossas autoridades Botem para que exista Prisão perpétua Porque tem gente Que não tem condições De viver Em sociedade Tem gente que é tão estragada Que estraga tanto A vida das famílias Que não pode viver Em sociedade Tem que viver Recluso Doze horas e doze minutos Mas sou contra a pena de morte Sempre contra a pena de morte Só quem tira a vida é Deus Nós não temos essa autorização não Doze horas e doze minutos Você que tem do outro lado A gente muda de assunto Vamos trazer dica pra você Presta atenção que tem dica aqui no programa Vem cá comigo Vem Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu fiquei muito mal Quando os meus cabelos começaram a cair Eu passava escova E saia aquele monte de cabelo Sabe Eu fiz de tudo Mas nada tinha resultado Foi aí que eu vi a propaganda Do Makeup Hair na TV E resolvi começar a tomar Olha Meus cabelos pararam de cair E vieram com muito mais volume Mais brilho E o Makeup Hair funciona de verdade Viu só? E o Makeup Hair age na raiz do problema Ou seja, no bubo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos Estudos clínicos já comprovaram A eficácia de Makeup Hair Em 83% dos casos E Makeup Hair está a venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora, ao chegar à farmácia Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Exigem Makeup Hair Tu não é besta nem nada, né? Tu não é besta? De aceitar outro produto? Nem pensar 12 e 13 Olha só, gente O IBGE começou a fazer Uma pesquisa econômica na indústria Alguns dados coletados Já indicam uma recuperação De alguns setores Que podem voltar a abrir Novas vagas de emprego Enfim, uma boa notícia É o que a gente vai acompanhar agora 12 e 14 aqui na tela Os dados para estatísticas Do polo industrial Comércio e serviço Já começaram a ser coletados O volume de empresas É muito grande Então você viu que O serviço, por exemplo São 111 mil empresas O comércio 79 mil empresas Então o volume de trabalho É muito grande A gente de fato Precisa de tempo Para podermos fazer a crítica Desses dados E prepararmos a divulgação Uma das pesquisas Que já foram divulgadas Pelo IBGE É sobre o polo industrial Do Amazonas Que nos meses De janeiro e fevereiro Teve um pequeno aumento De 6,6% Comparado ao mesmo Período do ano passado O setor de duas rodas Foi um dos segmentos Que sofreram Com a crise econômica Houve uma queda De 20% Mas para este ano Os resultados Devem melhorar Com isso Vagas de emprego Vão ser abertas No momento Eu entendo Que todas as empresas Se ajustaram Elas estão De uma certa forma Balanceada Com o seu volume De produção Então Caso haja Uma retomada Com certeza Haverá necessidade De começar Uma captação De novos recursos humanos Para todas as empresas E é isso que nós esperamos Para este ano Oh meu Deus Tudo que a gente espera Todo mundo espera isso A recuperação da economia No Brasil E principalmente No Amazonas E a geração De empregos Porque o que tem De gente desempregada Na cidade Não está No gibi São 12 horas E 15 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Daqui a pouquinho Depois do intervalo Tem cestas Dá ótimo A gente vai ali Mas volta já já Enquanto isso Liga 3307 3950 A gente volta já já Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Legenda Adriana Zanotto